Já estamos aqui no Pontal do Araguaia e vou mostrar para vocês aqui hoje também tem um o evento da igreja católica que estão aqui pedindo buzina para Jesus, olha aí para vocês verem, aqui é o movimento Pontal do Araguaia falar para vocês verem, aqui é um lugar muito legal, esse é o movimento, olha a prata do rapaz, buzina para Jesus, Jesus quer te salvar, está vendo, é isso aí, é a prata do rapaz esse é o movimento aqui no Pontal do Araguaia, mais uma prata para vocês verem, Jesus ele não esqueceu de vocês, como é que? Jesus não esqueceu de vocês, isso, vamos ver a outra prata ali gente, olha aí, olha a outra aqui, olha lá, Jesus é a solução, você falou para Jesus hoje? Sim, fale com ele todos os dias, você vai melhorar, isso, é isso aí gente, estamos aqui no Pontal do Araguaia, mostrando para vocês aqui, olha, Cidade Turística, Cidade Turística, dali é Barra do Garças, vamos ver as outras práticas ali também, olha aí, olha lá, e ali está o, aí, é isso aí gente, buzina para Jesus, é, é, sabadão, bem animado aqui, aí, temos as panelas do rapaz aqui, olha, churrasqueira, panelas, a barraquinha dele está aqui direto aqui, olha, não parou, vamos dar uma olhada ali gente, aí, aqui gente, eu já estou na ponte do Barra do Garças, Rio Garças, Rio Garças, aqui é o Rio Garças, esse ponte aqui, vamos dar uma olhada gente, vamos pegar assim, esse é o movimento aqui de Barra do Garças, aqui a cidade é linda gente, aqui a cidade é linda gente, cidade turística, linda demais cidade, aí, e o movimento não para, o movimento não para, Barra do Garças, gente, esse é o Rio Garças, vou mostrar para vocês aqui, Rio Garças, é isso aí, movimento de Barra do Garças, ok, vamos dar uma olhadinha agora, no outro vídeo, e, estamos parando por aqui agora, movimento de Barra do Garças, cidade turística gente, bem movimentada, aqui é cidade turística, Barra do Garças, mostrando um pouquinho para vocês, Barra do Garças, e ali está, buzine para Jesus, aí, aqui ó, a mata, o rio, e o movimento não para, Barra do Garças, cidade turística, aí, é isso aí, esse é o movimento da cidade, aqui é show hein gente, show, show mesmo, é uma cidade muito bonita gente, muito bonita mesmo, Barra do Garças, a noite, a noite gente, a noite aqui, pomba, nossa, legal demais da conta a noite, é isso aí gente, é, tem vários vídeos meu aí, durante a noite, andando na cidade, Barra do Garças, é só você clicar lá, e você vai ver o movimento da noite, Barra do Garças, ok, aí, estamos parando por aqui, e, vê o outro vídeo aí, vou continuar no outro, ok,